Noite de segunda-feira, bastante movimentada aqui no Siski Verdão, em Cuiabá. A equipe da Força Tática, comandada pelo Tenente Reinaldo, recebeu informações de que um homem, proximidades do Santa Rosa, Jardim Mariana, estava comercializando e guardando armas de fogo. De posse, com essas informações e também com as características do veículo e do cidadão suspeito, a polícia localizou este homem. Ayrton Alex, apenas 33 anos de idade, recentemente saiu do presídio e com todo este armamento, segundo informações da polícia, ele guardava este armamento para uma facção criminosa e ele estava responsável por guardar essas armas. Olha a quantidade de armas, munições que foram apreendidas com este suspeito, tem várias passagens pela polícia. Você saiu agora a resenha da cadeia? Não quer falar, Alex? Não quer falar nada? Deslocamos para o local duas equipes, Força Comando e Força 90, e após breve diligência, obtivemos êxito, localizamos o veículo, realizamos a abordagem de forma enérgica e rápida, e de imediato com o conduzido foi localizado em uma pistola Glock municiada. Em entrevista com o mesmo a respeito da possibilidade de haver mais armamentos, esse aí de forma espontânea relatou aí para a equipe que ele estaria guardando arma aí para uma facção criminosa e que estaria num terceiro local. realizamos aí as diligências e foi localizado aí nesse local, dentro de um guarda-roupa e em outros locais nas proximidades ali. Localizamos aí todo esse armamento aí, bem como toda essa quantidade de munições que aí foi apresentada. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto